Misture amaciante com álcool e desinfetante e terá um cheiro muito bom em sua casa Sabe aquela cola de etiqueta que teima em não sair do objeto? Então, óleo corporal resolve facilmente esse problema, retira na hora aquela cola insistente dos objetos Água morna mais sabão de coco, tira manchas de desodorante das roupas O limão ajuda a retirar gordura da grade do fogão O sal ajuda a manter a cor das roupas, não deixando-as desbotar Você pode usar um pouquinho na sua máquina de lavar Para conseguir amassar a sua manteiga gelada, aqueça uma tigela com água quente e cubra a manteiga com ela Como se fosse uma estufa Para manter seu sorvete sempre macio, guarde o pote do sorvete dentro de um saco plástico Às vezes esquecemos de tirar a carne do congelador E ela fica muito congelada e nem dá tempo de fazer, não é? Então, você quer saber uma forma fácil de descongelar? Coloque a carne para marinar por alguns minutos no vinagre Depois, termine de descongelar no micro-ondas com um pouco de água Evite o ressecamento da sua carne vermelha O vinagre e o limão acrescentados antes da carne ir ao forno Podem ressecá-la Substitua o limão e o vinagre por laranja e abacaxi Podemos amolar a nossa faca sem um amolador Podemos usar aquela parte onde se risca o fósforo A gente pega a lâmina da faca e passe ali Podemos acelerar a secagem das roupas molhadas Coloque na centrífuga uma toalha seca junto com as peças molhadas A toalha absorverá um pouco da água e as roupas sairão bem mais secas Para remover rapidamente a sujeira do liquidificador Coloque alguns cubos de gelo com água morna e detergente E deixe bater por 2 minutos Logo, logo ele ficará limpinho Manter o box do banheiro sempre limpo Borrife vinagre branco de álcool na área a cada 2 dias Pré-lavagem de roupas sujas de suor e maquiagem Esfregue o local com sabonete branco umedecido Depois você segue com a lavagem normal As bancadas, pias, panelas por fora, geladeira e cômoda branca Ficarão com mais brilho usando vinagre, álcool, detergente neutro e água Higienizar sua esponja de louça Coloque uma colher de água sanitária em meio litro de água Deixe descansar por 2 minutos Após, enxague e deixe-a secar Gostou das dicas? Em breve terá a segunda parte Se gostou, se inscreva no canal Deixe seu joinha Deus abençoe Deixe seu joinha